Quando eu fiz 12 anos de idade, os meus pais me deram de presente de Natal um motorrádio de nove faixas. AM, FM, ondas curtas. Eu me lembro assim com muitas saudades, porque eu passava as madrugadas ali corujando as ondas curtas, tentando encontrar uma rádio de fora do Brasil. E era muito gostoso passar essas madrugadas assim, ouvindo rádios da Alemanha, do Haiti, dos Estados Unidos. Se bem que hoje em dia é muito fácil, com o celular a gente consegue fazer a mesma coisa e ouvindo muito mais rádios. Só que não tem o mesmo glamour, não é tão gostoso como. Mas, para quem gosta de rádios e quem gosta de ouvir rádios de outras línguas, eu vou te indicar hoje um app que vai facilitar demais isso para você. Depois da vinheta? Não, não tem vinheta, né? Não, esse não é vídeo de tecnologia, esse é um vídeo de dicas de apps para Android, então não tem vinheta por enquanto, mas eu vou fazer. Então acompanha comigo que eu vou te mostrar aqui o TuneIn Radio. Eu já uso esse app, nossa, acho que desde antes do Android versão 5, e ele é muito bacana. Acompanha comigo porque você vai entrar na Play Store, eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Mas você entra na Play Store e procura por TuneIn. Encontrado, eu vou clicar em instalar, e ele tem 16 megas e rapidinho ele instala, mesmo até no 4G, no 3G, instala rapidinho, tá? Baixa e instala rapidinho. Vamos clicar em abrir, óbvio que ele tem as versões gratuita e paga. E se você gostar demais, você opta depois para fazer esse teste gratuito aqui de 7 dias. No meu caso, não, eu clico no X. Ele está me pedindo aqui que eu... Permissão para acessar a localização do dispositivo. Isso é legal caso você queira procurar rádios próximas a você, próxima à sua localização. Eu vou colocar... Eu vou negar, depois ele vai me perguntar isso de novo, eu vou marcar aquela caixinha para não mostrar novamente, tá? Ele também quer que eu permita ele acessar os contatos, não sei porquê, então eu vou dizer que não, porque ele vai funcionar do mesmo jeito. E agora aqui eu posso navegar por rádios por perto, que no caso eu não vou navegar porque eu não habilitei a localização. Música, esportes, notícia, mas a interface dele é mais bonitinha do que isso. Eu clico aqui nesses... Vamos voltar aqui. Puxa vida! Tá vendo só? Quando eu abro novamente, ele vai me pedir novamente permissão para acessar a localização do dispositivo. Como eu não quero, eu marco a caixinha não perguntar novamente, dou negar. Ele vai me perguntar também se eu permito que ele acesse os contatos. Eu digo que não perguntar novamente e nego. E aí ele me mostra a página inicial, né? Que é o início aqui, olha, eu posso navegar, que era aquela tela anterior. Quando eu clico aqui eu volto em início. E aí eu vou procurar minha rádio por... Esporte, futebol... Esportes, futebol, seja lá o que for, entendeu? Eu posso procurar também uma rádio aqui por nome, por assunto. Mas aqui, no caso, eu vou simplesmente navegar. E o que eu vou escolher? Olha, a gente pode escolher por música, esportes, notícia, podcast, debate, recentes, rádios que estão bombando, por lugar, por idioma. E o que eu acho muito bacana é vir aqui por idioma. E o que eu vou fazer, gente? Eu vou abaixar o volume aqui porque... Abaixar o volume geral, né? Cortar aqui um pouquinho. Porque eu não posso mostrar o som das emissoras. Porque vai tocar música. E aí o YouTube pode me dar um kick aqui porque eu não posso... Colocar música de fundo aqui, a não ser que eu tenha autorização, tá? Então eu escolhi a opção por idioma. Então vamos lá, japonês. Eu acho muito legal, cara. Então ele vai me dar as categorias. Música, debate, esportes. Eu vou escolher aqui, por exemplo, música. E aí ele me dá as categorias que tem. E eu vou escolher, então, pop jovem. As top 40 rádios, melhores rádios em japonês. E aí eu escolho uma aqui qualquer. Sei lá, deixa eu colocar essa aqui. Bambam, é isso? Vou escolher a rádio. Ele vai me dizer quais são os programas que essa rádio tem. Tá? E é só clicar nesse botãozinho aqui. O playerzinho. O playzinho, né? E ele já começa a abrir a rádio. Ele vai colocar em buffer. E vai começar a tocar a rádio. E se eu gostar da rádio, clico aqui nesse coraçãozinho aqui em cima. E adiciono aos meus favoritos. O bacana disso é que esse app vai funcionar mesmo com uma conexão baixa de internet. Então, você que ainda não tem 4G, você está com 3G ainda, vai poder ouvir, vai poder usar esse aplicativo tranquilamente. Porque as rádios, elas têm a configuração a partir de 32, 32 bits, é isso, né? 32, 32, alguma coisa lá. Então, dá para usar tranquilamente com a sua conexão 3G, se for o seu caso ainda. Se for o caso da sua conexão à internet. Espero que você tenha gostado dessa dica de aplicativo. Lembro que amanhã, a partir das 10 horas, tem mais um vídeo com dica de tecnologia. E eu te peço para aguardar mais 2 segundinhos, porque vão pintar aqui na tela mais 2 dicas de apps. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Gente, abraço. Fui. Fui.